Agora a gente fala de uma iniciativa que leva dignidade da forma mais rudimentar. Para muita gente, tomar um banho é algo automático, corriqueiro. É comum, inclusive, que se tome mais de um por dia. Mas você sabe realmente o valor de um banho? Uma equipe de voluntários de Belo Horizonte apostou nesse gesto de autocuidado para trabalhar a autoestima e a reabilitação de quem está em vulnerabilidade social. A favela mais antiga de Belo Horizonte, a pedreira Prado Lopes, na região noroeste, é berço de grandes nomes do samba, como o mestre conga. Por outro lado, também abriga a criminalidade e muita pobreza. Esses são alguns dos motivos que atraem projetos sociais para a região. Um deles é o banho solidário. O banho começou em 2016, nós fizemos a primeira ação em dezembro de 2016, bem início de dezembro. E na primeira ação foi uma coisa diferente, assim, a gente recebeu quase 60 mulheres usuárias de crack. E a gente viu a necessidade de dar um olhar especial para todas essas mulheres. Cada pessoa que está aqui tem uma história, carrega uma história, carrega uma vida. Não são todos que estão aqui, que são moradores da pedreira, que são moradores de alguma comunidade, não. A gente encontra aqui filhos de empresários, dentistas, taxistas, pessoas que teve toda uma história, teve toda uma vida construída e que, infelizmente, o crack destruiu. A experiência em ajudar trouxe para a Daiane um olhar mais atento e preocupado com a situação principalmente das mulheres da comunidade. Em 2017, ela produziu um documentário com a realidade local. A gente vem falando sobre essa tragédia anunciada, que são a questão das mulheres engravidando aqui enquanto fazem uso constante da droga. E a ideia desse documentário, Filhos do Crack, é para trazer mesmo essa noção para as pessoas que têm o poder de fazer e que não fazem. Essa moradora de rua, que prefere não se identificar, é um exemplo da realidade vivenciada por várias mulheres da pedreira. Emocionada, ela lamenta ter deixado o momento difícil e influenciar as escolhas. Da cocaína, eu fui para o crack através de um relacionamento. Esse relacionamento durou pouco, acabei entrando em outro relacionamento que desgastou mais ainda. Como é que você conheceu o projeto aqui e como que o projeto te ajuda? Esse projeto, eu frequento ele, vai fazer a quarta semana, às vezes que eu venho aqui. É que eu me sinto com a autoestima mais elevada, mais determinada, a mudar de vida, a sair daqui, a querer o melhor para mim, sabe? Recuperar minha vida de volta, meus amigos, minha família. Com esperança de recuperar a dignidade dos moradores e melhorar a autoestima das pessoas mais vulneráveis, o Banho Solidário é realizado uma vez por mês, há quase oito anos. Agora, no mês de março, a ação é neste sábado. Amanhã a gente inicia a ação com o café da manhã, o pessoal já chega aqui com vontade de comer e principalmente de tomar água, porque os lojistas não dão água para eles porque eles não querem um usuário de crack perto do comércio. Os moradores, a mesma coisa. Escolhem uma roupa limpa, entram para a fila do banho, tomam um banho, saem, cortam o cabelo. A gente dá uma atenção especial às mulheres, que a gente tem um espaço da beleza. E aquilo ali também é uma ponte que a gente faz para a gente poder conseguir resgatar a pessoa e talvez ela querer ir para uma clínica, querer mudar de vida, querer recomeçar, né? O projeto precisa de mais voluntários para manter o trabalho solidário. E você pode ser um deles. Celso, que há pouco tempo conheceu a ação, não pensou duas vezes em fazer parte da equipe. Vejo que é muito gratificante quando você está apoiando aquelas pessoas que têm dificuldade em alguma coisa. A ajuda pode trazer de volta sonhos que ficaram perdidos. Eu prefiro estar na minha casa, uma hora dessa, assistindo aquela tela plana, comendo, tomando refrigerante. Filho eu não sei, né? Porque eu não tenho nenhum. Mas quem sabe um filho, um cachorro, meu marido do lado. Ou se não, talvez eu mesma, com Deus, né? Eu sozinha e Deus. É, mas eu bem comigo mesma, sabe? Não deixando de estar agradecendo a Deus, estar do meu lado. Através dessas ações que a gente tenta resgatar memórias afetivas da pessoa e, eventualmente, a gente consegue levar elas para clínicos de reabilitação. E são poucas pessoas que a gente consegue reabilitar, mas a gente reabilita algumas. E é por esse 1 em 1.000, 1 em 2.000, não interessa quais são as probabilidades, é por essa pessoa que a gente está aqui. O banho solidário que acontecerá no sábado será a partir das 8 horas da manhã, na rua Marcasita, número 60, na Pedreira Prado Lopes. E toda ajuda é bem-vinda, viu? Quem quiser fazer parte da equipe do Banho Solidário, é só entrar no Instagram, arroba banho solidário.